Fala Curiosos aqui do canal, vou mostrar aqui para vocês a natureza, a beleza dessa fazenda, que é a fazenda Mahai, onde está acontecendo aqui, é o segundo dia de vaquejada, vou mostrar um pouquinho aqui das belezas da fazenda, um lugar muito bonito mesmo, para quem gosta da natureza, muito bonito mesmo, aqui é a 75 quilômetros, longe da cidade, e é isso gente, a chuva vem ali, e nós estamos aqui, hoje é domingo, a gente está aqui mostrando um pouco para vocês aqui, na fazenda Mahai, a vaquejada está acontecendo aqui, começou ontem, hoje é o segundo dia, e mais uma vez eu peço para vocês, você que é inscrito, deixe seu like, você que ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal, compartilhe os nossos vídeos para todos os seus amigos e familiares, que a gente vai estar trazendo aqui muitas curiosidades para vocês, muitos vídeos bacanas, interessantes, sobre o assunto de vaquejada, e também outros vídeos também, que a gente posta sempre aqui no nosso canal, então gente, é isso, daqui a pouco a gente volta com mais vídeos aqui, para vocês no canal, só para curiosos, valeu, e até a próxima! caramba, caramba, doido, tá doido, caramba, aí o desmarco gente, aí, valeu, boi, valeu? valeu, 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 valeu Para a galera aqui do canal, só para curiosos Aí nós estamos parando aqui na estrada Aqui na corrente, né? E o caminhão está passando aí Com todos os cavalos aí Com todos os campeões aí, ó Olha a galera aí, ó Tudo aí, os cavalos vão aí, ó Olha o crioulo lá, gente Olha o crioulo Nós damos uma parada aqui Para registrar esse momento aqui, né? Tudo cansado, tudo aí Tudo campeão, tudo campeão, gente O crioulo está ali, o crioulo Então é isso, gente Vai deixando seu like, compartilhando nossos vídeos Para todos os seus amigos caminhar E a nossa aventura continua Estamos indo agora para a cidade Está aí, os campeão estão tudo aí dentro Tem um quadro O crioulo está com vergonha ali Desceu ali um pouco O crioulo está ali, ele está se escondendo Para não sair aqui no YouTube É isso, galera Estrada da Maritaga Aqui é a corrente E está toda a galera aqui Olha aí, vamos juntos E a experiência de hoje da vaquejadei Como é que ficou? Muito maravilhoso, tudo bem E nós voltamos para produzir bem Estamos aí juntos e misturados A galera está tudo aí O caminhão está aqui E o cavalo está aí dentro E vamos voltar para moer E aí, galera É isso aí, olha Olha lá E aí E aí Está aí o Pedro aí O Pedro aí Meu nome? DJ Cidio Martins Olha, DJ Cidio Martins E aí, DJ KT1 mais um outro aí Para você mostrar o seu trabalho aí Para toda a galera Aguarde aí Inauguração da carreta turística DJ Cidio Martins fazendo mixagem Juntamente com toda A gente vai E aí, Wills E aí, Wills Pronto É isso aí, ó O companheiro dele aí, ó É isso aí O solteiro O patrocinador aí da carreta O patrocinador aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.